Escavadeira que tá empurrando E não tá pesado, tá? Tá carregado com Carregado com mato Escavadeira empurrando e o caminhão não tá subindo Tá escorregando muito Tá patinando muito Olha lá É rapaz, essas obras loucas que a gente pega aí Vai ter que empurrar até lá em cima quase Porque o caminhão não suporta Não consegue Porque o caminhão não suporta E o caminhão não suporta